E ocorreu hoje o lançamento do programa Em Frente Brasil do Ministério da Justiça. Durante o evento, foi apresentado o efetivo da Força Nacional, que vai atuar aqui em Goiânia. Detalhes com Rosane Ferraz. O lançamento do programa aconteceu no Conjunto Veracruz. 100 integrantes da Força Nacional vão atuar em Goiânia. Estarão divididos no policiamento ostensivo. Eles farão rondas, bloqueios e ações em locais suspeitos. Outros 20 policiais ficarão responsáveis exclusivamente pela investigação de mortes. São prioridades casos de assassinatos, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e violência contra a mulher, como feminicídio. A Força Nacional vai atuar nas regiões oeste e noroeste de Goiânia, composta por 342 bairros. Dados da Segurança Pública indicam que nestas localidades, no ano passado, 148 pessoas foram mortas. O percentual representa 37% do total de mortes registradas em toda a cidade, isso em 2018. Os focos de atuação serão as manchas criminais, onde há mais casos de assassinatos. A atuação da Força Nacional na capital começa neste sábado. Serão pelo menos 80 policiais utilizando 25 viaturas. Esse trabalho vai ter início em 10 bairros, prioritariamente, os quais a Secretaria de Segurança Pública preferiu ainda não divulgar os nomes. Além de Goiânia, as ações acontecerão nas cidades de Ananindeua, no Pará, Paulista, em Pernambuco, Cariacica, Espírito Santo e São José dos Pinhais, no Paraná. A previsão é que a atuação da Força Nacional em Goiás dure seis meses. Nós vamos estabelecer protocolos para que a gente possa multiplicar o que deu certo aqui. Como o projeto próprio nome está dizendo, é piloto. Então nós vamos fazer vários laboratórios, vários testes, várias pesquisas. Então nós temos pessoas já formadas fazendo um DLS, que é o Diagnóstico Local de Segurança. O Secretário de Segurança Pública de Goiás fez questão de informar que, neste ano, os números de assassinatos reduziram em Goiânia. Mesmo assim, a capital foi mantida no programa. Temos uma expectativa de consolidar essa redução o mais rapidamente possível e entrar mais cedo, inclusive, que os outros municípios que estão nesse programa, das outras regiões do Brasil, na segunda etapa, que é a etapa social, onde vários ministérios irão trabalhar em conjunto com as secretarias estaduais e municipais respectivas para que não surjam novas lideranças criminosas e mudemos o ambiente que, porventura, haja, que propicie o aumento da violência.